Vão ser dois anos de diversão, mas também dois anos de responsabilidade, dois anos de criação, mas também dois anos de acessibilidades, em que nós vamos procurar chegar a todos, a todo o território da região centro e também outras zonas, da qual nós nunca trabalhamos e que até agora temos co-produções celebradas, parcerias e, portanto, vão ser dois anos de muitas viagens, de muita estrada, mas também de muita comunhão com as comunidades. Portanto, estejam connosco, venham assistir aos nossos espetáculos, ao nosso festival e até breve!